Reconheço essa voz de trombeta Que dessa salsimai é a mesma Que estremeceu o coração de João Quando o bradou o céu se lembrou do som Que chamou a Samuel Voz do Pai que ao Filho amado disse do céu Voz que a um perseguidor converteu Timbe Santo te ouviremos Alfa e ômega é de universo Faz o teu trono em nossos versos Breve ressoará Alfa e ômega é de universo Faz o teu trono em nossos versos Breve ressoará Breve ressoará Voz que acalma o mar Faz demônios saírem Pode curar e restaurar a vida É a mesma voz que te chama Que te chama pra sentar à mesa Voz que me dá perdão E emudece os que juntam a ressurreição É o pão que sacia Alfa e ômega é de universo Pelo meu nome chamará Quando Lázaro Quando Lázaro abriu sua voz A morte não pôde conter O som que toda humildade tentou obedecer De Santo sombra De Santo sombra Urgir o leão de Judá Chamando pelo meu nome Para o encontrar Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegra Tendo ao teu mandar Alfa e ômega Fala Deus 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 Amém.